Seu Cláudio mora no setor Água Branca, ele tem 53 anos. Há alguns anos trata problemas no fígado e pressão alta. Doenças consideradas comorbidades que podem agravar a Covid-19. Hoje ele finalmente recebeu a primeira dose da vacina. Chegou uma hora boa demais, né? Porque essa doença é uma doença terrível, né? Até dizimando famílias aí, então é uma coisa que veio uma hora muito boa pra gente. Goiânia ampliou a faixa etária de vacinação contra a Covid-19. Agora o plano de vacinação abarca também as pessoas com comorbidades ou deficiência a partir de 45 anos. Para este público são 22 pontos espalhados pela cidade. A imunização ganhou mais celeridade nos últimos dias. Nós já estamos organizando toda a ação dessa semana, inclusive com a propositura de uma grande ação para conseguir fazer uso de todas as vacinas e vacinar a população o mais rápido possível. Então, atenção! Para tirar dúvidas sobre locais, documentação e grupos que estão sendo vacinados, basta acessar o site goiania.gov.br barra imunizagin ou baixar o aplicativo Prefeitura 24 horas. Desde ontem está suspensa a vacinação de grávidas com doses do imunizante da AstraZeneca. A aplicação para elas foi reorganizada pela Secretaria da Saúde de Goiânia. Nós já deslocamos as gestantes que estavam agendadas em unidades que não tinham a vacina Pfizer para as unidades que tinham a vacina Pfizer. Então, o que nós orientamos, inclusive, na data de hoje? Você que está gestante, maior que 18 anos, que entra nos critérios do Ministério da Saúde, tanto fase 1 quanto fase 2, busque o agendamento em uma das nossas 12 unidades de saúde que estão realizando a vacinação contra a Covid-19. Vacinas contra a influenza também estão sendo aplicadas pela Prefeitura. Os drives estão fazendo influenza que entramos no grupo de idosos e professores também.